Você deve estar pensando, já que esse remédio é tão bom, eu quero fazer o uso dele. Como é que eu faço para utilizar bem o picão preto? Então, eu vou mostrar para vocês a fórmula correta de se fazer um bom chá do picão preto. A iluminação não está das melhores aqui, pessoal, mas olha, eu estou aqui com a água, não sei se a câmera vai pegar, mas está saindo uma fumacinha, é uma água que ferveu, mas não está fervendo. Estou com uma quantidade aqui de folhas, ela seria mais ou menos uma colher de sopa de folhas frescas do picão. Agora, eu vou colocar esta água que está bem quente, mas não está fervendo. Todas as infusões devem ser feitas com água sem ela estar fervendo. Vou levar aqui uma tampa e aqui ela vai ficar por aproximadamente 3 a 5 minutos até ela soltar o picão, soltar todas as suas essências nesta água que aí está. Neste momento, você vai lá, clica, deixa lá o seu like e também compartilha com seus amigos. Mostra para o YouTube que isso aqui está sendo muito bom para você e para todos mais, tá bom? Pronto, eu já coei o nosso chá e ele já está pronto para ser consumido. Desta forma aqui, você vai tomar em torno de, no máximo, no máximo duas xícaras por dia durante 3 dias e aguarde os resultados do tratamento. Mas eu posso garantir a você que os resultados vão ser ótimos, porque todas as pessoas que já fizeram uso desta erva tiveram grandes benefícios. E você deixa aí nos comentários, se você já conhece, se já usou, se conhece alguém que usou, que deu resultado. Enfim, vai comentando aí para nós o que você achou do vídeo. Obrigado por você ter nos assistido. Até o final. Que Deus o abençoe a você e a toda a sua família. Que Deus o abençoe a você e a toda a sua família.